E aí galera, tô eu e o Junão aí. E aí. Fala beleza todo mundo. Cara, hoje eu vou falar uma coisa assim, não é técnica, o Paulo nem tá aqui pra poder ajudar na parte técnica, mas eu vou falar um negócio que às vezes eu vejo que tem muita, muita, é polêmica, mas tem muita gente falando, né, que é o que? A Sportster. Eu vejo que tem um grupo da Sportster, vários grupos da Sportster e tem muita gente falando da moto. Ah, a moto é boa, não é, ela faz isso, não faz isso, ela é não sei o que, com garupa, sem garupa, gasta muito, não gasta muito. O negócio é o seguinte, eu tenho a minha Sportster já há uns três anos e eu vou tentar falar um pouco o que eu vejo do meu ponto de vista, veja bem, tem cara que vai contestar e tudo, mas eu tô falando a minha opinião, do meu ponto de vista, de quem tem a moto e quem usa a moto. Eu vou te falar o seguinte, eu não sou motociclista de fim de semana, eu uso a moto pra trabalhar, pra passear, eventualmente pra levar a minha mulher na garupa pra algum passeio, mas eu vou dizer por que eventualmente, porque também é uma coisa que gera bastante discussão. Vamos lá. Minha moto é essa aqui, é uma Iron 883, eu já fiz um monte de coisa nela, né, tá com o tanque levantado, o amortecedor tá rebaixada, né, os bancos. Eu troquei o banco do garupa, pus aqui uns escapamentos tipo short shot, pus a plataforma pra garupa, né, e mais um monte de coisa, manopla, manete, enfim, mas o que na questão de ciclística, o que que eu tenho nela de diferente é só o rebaixamento, ah, troquei a seta, placa traseira, veja a tampa, o derby cover, tampa de tanque, enfim, essas coisas. O que que eu achei da moto? O que que eu acho da moto? Eu gosto dela pra caramba, uso urbano, bom, dia a dia, bom, a moto é leve, não é moto pesada, ela é ágil. Onde passa um motociclista, um motoboy com as motos 125 deles, eu passo também. Então ela tem muita agilidade, não é gastona, ela faz na cidade em média de 17, 18 km por litro, então quer dizer, pra quem pergunta se a moto é gastona, ela não é gastona, cara, é uma moto de quase 900 cilindradas, então fazer 17 por litro na cidade é bom pra caramba. Na pista, andando a 120, 130, ela vai fazer seus 20 km, 21 km, que já é bom pra caramba também, uma moto desse tamanho. É, ponto positivo é isso, fácil de andar, fácil, consumo super aceitável pra uma moto desse porte, é ágil, é gostosa, puta, cara, eu acho ela bonita. Ponto negativo, ponto negativo, uma viagem vai de 200 km, até aí você vai com a garupa, com garupa na boa, com o sissibar, sem sissibar vai ser muito desconfortável. É, outra coisa, ó, freio, freio traseiro dela serve só pra uma coisa, você parar na subida, segurar a moto no freio traseiro, porque qualquer outra coisa que você faça com ele, ele vai, a minha que não tem ABS, ele vai travar, então não tem jeito. Freio dianteiro é bacana, é, custo de manutenção, cara, essa moto foi feita pra andar, quanto mais você andar, menos você vai gastar. Outra coisa importante, de, de, ponto, não é que é negativo, mas é uma característica da moto e não adianta, tem um monte de coisa, né? Agora, dá pra viajar com ela? Dá, principalmente se eu tiver 25, 30 anos de idade, você vai conseguir. A minha idade já começa a doer um pouquinho a lombar, porque ela tá rebaixada e o meu banco não é o banco mais confortável do mundo. Aí você pode pôr um kit de banco, o Comfort, o Bad Lander, você tem um monte de banco que você pode colocar e aliviar um pouco essa dureza da moto. Mas essa moto é assim, ela tem uma característica, o ônibus tá passando aqui, eu não sei se vai dar pra vocês escutarem, mas ela tem uma característica muito importante. É uma coisa que ela faz que é muito importante dela. O que que é? Você quer a moto bonita ou confortável? O Paulo falou isso uma vez. Os dois não dá. Você deixa essa moto confortável e bonita, não vai rolar. Então, ou você deixa ela bonita ou você deixa ela confortável. Eu optei por deixar ela bonita do meu jeito. Então, realmente, ela chega a um certo ponto, ela acaba não sendo tão confortável. Mas assim, de boa, sozinho, sem garupa, 500 quilômetros você faz tranquilo. Passou disso, se você for fazer uma viagem de 3, 4 mil quilômetros, Passou dos 500 quilômetros e você vai andar 700, 800, no outro dia você vai sentir a porrada, no outro dia você vai sofrer pra tocar ela mais 500, 600, 700 quilômetros. Então, 500 quilômetros você vai de boa, tranquilaço, vai tranquilo. Passou disso, não. Outra coisa bacana dessa moto, cara, que você tem que ver, que ela é uma moto pequena, cara, bonita, ela tem um design, assim, do jeito que eu deixei a minha, ela tá meio, um pouco, quase uma bobber já, né? E ela é, cara, ela assim, ela dá um prazer de dirigir. O que que acontece? Quem tá acostumado com japonesa, com esportiva, com big trail, a tocada da Harley Davidson é diferente. A tocada da Harley Davidson é uma tocada, putz, eu vou falar, é a tocada raiz. Por quê? A moto é aquela coisa que você tem que saber andar com ela. Você vai andar, você tem que saber a tocada dela, você tem que sentir a moto pra poder fazer da maneira adequada com ela e você vai ser feliz com ela. Se você anda com uma outra moto, uma japonesa, ou então as BM, as big trail, a tocada é diferente, ela dá uma sensação diferente. Tem gente que fala, é ruim, não sei o que, não é ruim, é diferente, cara. Cada um vê a moto de uma maneira. Eu gosto do jeito que ela, de andar com ela, do jeito que ela se comporta, sabe? É uma moto mais brutona, é uma moto que exige um pouco mais de conhecimento técnico de pilotagem, porque você tem que ter reações diferentes de uma moto que tem controle de tração, que tem ABS, que tem uma ciclística absurda, que tem uma altura alta do solo. Ela tem uma diferença muito grande, mas ela é muito divertida. Ela dá uma sensação, um prazer pra você pra dirigir, do meu ponto de vista, muito gostoso. E tá aqui, putz, Junão, Junão tem a Daina. O Junão anda... Junão, troca a sua Daina por uma big trail? Não. Aí, é isso que eu tô falando, né, cara? Não dá, né, velho? Não dá. Então, é isso que eu falo. A gente opta por isso. Não tô falando que uma é boa, que uma é ruim, nem nada. E tem um monte de outras. Então, o importante, pra cada um de vocês que tá pretendendo ter uma 883, é saber disso. A moto é bacana, a moto é gostosa, a moto não é confortável. Mas, meu, puta, é uma delícia, velho. É uma delícia, vale a pena ter. Se não tiver, depois você vende, troca, mas eu acho que vale a pena arriscar. Não é cara a manutenção, o seguro também não é muito caro, e a diversão é... Não tem preço que pague essa diversão. Beleza, gente? Se vocês precisarem mais algum toque e tudo, entra aí no canal Luscondes. Nós tamo aí, minha bonitona tá aí. O Junão tá ali também. Valeu. Falou, gente. Até mais, hein? Valeu aí, gente. E aí E aí E aí E aí E aí